E agora que entre nós tudo acabou Depois de tantas zangas e castigos Agora tu estás livre, eu também estou Podemos afinal ser bons amigos Agora tu estás livre, eu também estou Podemos afinal ser bons amigos A vida insuportável que vamos As privações imensas que sofremos As discussões inúteis que travamos Serviram só por muito que aprendemos As discussões inúteis que travamos Serviram só por muito que aprendemos O abrigo de naves que ignorava E coleste que em minha alma continha Nem tu eras o homem que eu sonhava Nem eu era a mulher que convinha Nem tu eras o homem que eu sonhava Nem eu era a mulher que convinha Agora apenas somos bons amigos Porque entre nós não pode haver mais nada Que vale mais amizade sem castigos Do que o prazer da carne torturada Como tu és livre e eu sou também Podemos ser feliz e risonhos Já eu sou mulher que te convém E já tu és o homem Dos meus sonhos Já eu sou mulher que te convém E já tu és o homem Dos meus sonhos